Nossa, sobrou os ruim, e os AK? Cruzado ali é boludo É, dá play aí Acho que vou botar o cabo aqui, calma aí Tá Eu já estiquei aqui, só tem que colocar no computador, tinha que desconectar também Beleza Na grife, né? Na grife, né? E aí 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 Faz 900 vezes 0.2 180 E aí 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 eu não vejo que eu vi muito a ouvir hoje eu não aceito não 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 aceita 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 aceitado de start por favor ela não vai aceitar ele não vai eu já sei que tem já por mais tô falando esse é meu mapa brother que eu brinco não 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 alguém não aceita não aceita aí não aceita essa aí tu foi azarado e agora nós ganha não sempre ganha nessas é capaz de desencorar o peito vamos ver é bom começar de ct é bom começar de ct é bom começar de ct né que tr depois se os caras for ficar segurando aí eu também curto jogar de tec primeiro sabe a voz dos caras é boludo não mais é isso eu tô ama to b piso vai faz três depois eu volto para Tá saindo só static, hein, o mate do Rick aí. Aí tá saindo nada, não. Ah, tem um babo de farra, né, meu viado? Vem B também, Rick. Vem B, Rick, vem B, Rick. É B, é B, é B. Só pra aumentar os 50, só pra aumentar os 50. Então vamos 5x0, beleza. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Tá ganhando, tá ganhando. Tem dois, tem dois. A bomba tá aqui. A bomba tá aqui. A bomba tá aqui. A bomba tá aqui. Opa, caralho. Tá demais, mano. Tá quanto grau, quanto grau já vamos tomar? Uns 10. Pô, aqui tá negativo, velho. Aqui tá... Aqui tá... Rio Grande Sul, Santa Catarina. Canadá. 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 Somente burro. Ah, eu sou acostumado, sabe um vaca e calor. Vaca e cala. Que busca certa nele. Folgão, vocês avisam. Avisou. Fundo aí, ó, pra caralho. Flashback. cuidado 99 banheiro tinha mais um fundo tinha mais um pegando esse regime shot pegou muito dano cuidado eu sabia sabia lixeira menos 44 de m4 desceu desceu liga Você só pode ver? Merda! Defusa, defusa! Eu virei que tinha um lanker, os cara demorou demais, ainda virei, só que ele chegou de subir. Ele veio no hall, que safado. Droga essas armas pra mim. Quem quer? Pra mim, Flamel. Kit in, já esmovede. Vamos, vamos, vamos! Porra, hein. Preciso de alguém meia. Sir, Jessica vai me arrepender de novo. Peguei aqui no meio. Outro. Por que não me enrolaja? Está aí. Esminuji. No tem bomba, tem... No meio, já. Voltou, um voltou ao banheiro. Um da W? O da W tá mirado no Gab. Tá alto, tá mirado. Bang, bang, bang pro verde. No fundo aqui, a Grim baga fundo. Tem um banheiro. Beleza. Entrou banheiro. Mais um. É bom pra nós, calma. Peguei minhas costas, ô. Olha as costas do maluco, mano. Fica da mãe, velho. Você é surdo, velho. Pegou a bomba. Porra, Tim. Faltou só o T-Play pra ganhar, hein, amado? Amarelo, tarado, em kill. Só quer kill, maluco. Ah, vou ter que fazer eco. Ah, eu não sei ajudar de piso. Prrrrrrrrr. Fui não morrer do que sem andar na cara. ... ... ... ... Flowing smoke Nada de Tem meio, tem meio Flowing flashbang Três meio Tem fundo Canape Bomb fundo, bomba fundo Mais um banheiro, pelo menos 70 Quem é que é o lixo da AWP? Eu Eu tenho dinheiro que é amarelo Valeu Como você possui Eu tenho aguardado a forest Aqui nessa AWP É tal Já conquistam Eu tenho Gusto Manda João Éconfí payú Minha Tem fundo e meio. Tem fundo. Tem mais... Meu Deus do céu. Por isso que eu não gosto de jogar de mira. Ixi, jogar de mira. Vamos matar o banheiro. Tem rua ou liga, não sei. Não é rua não. Pra B galera. Cadê? B1. Nossa. Tá na boa. Isso meio, isso meio. Difuso. 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 Bom. Agora guardou. Ah, eu queria fazer meus 5 caras. Sacanagem, cabulho. Viu? Saiu umas canelas. Mas é claro. Vai ficar lá pra jogar um x4 nego vindo de todo lado. Deixa eu jogar que esse é meu no ir. Ah é. Só em febril. Meu no. Eu já tive um ano. Filho de pesta. Eu tinha que ir tinha meu no ir. Meu no ir. Meu no ir. Caramba. 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 Isso aqui não é do coisa. Defendando. talento. Eu acho que a mão é minha. Não. Não! Febre! Que bobo, esse bicho, tchau! Ahem Fazer o pique do forest ali agora, velho Molotova, canudo E solta o flick Nossa, eu tô dois barra gaolês Meu Deus Barra gaolês Assiste a trigo, velho Azei Incendiary out Canape Flashbang Tudo bem, puxou bem Agora que eu comprei out, porque eu não sei usar os caras ruxam Ha 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 Flowing flashbang Incendiary Tá no sapão Laying down stroke Aff Flowing E aí E aí E aí Toma nessa costa Quando eu pensei que ia pegar uns dois fundos lá, os caras ruxam na B Aí eu não pego né Graba alguma coisa verde Eu, quem é você? Por favor, aceita Valeu Não, pode só comer garoto aí Eu matei um monte E aí Eu achava em mim velho tentaram né mais meio Tem aqui profundo Ah tá Ah tá Dois balão dois balão E aí E aí E aí E aí Meu Deus cara É o seu velho E aí 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 É Valeu Não 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 tô de boa Tô de ar Cara Que spray mais feio mano Atraía do Smoke Nao Fica em flashback Liga, se liga Ai eu vi Eu não vai saber Fica em flashback Fica em flashback Fica em flashback Fica em flashback A bomba estava parquinho Cadê oa parquinho A bomba estava Pode diferenciar a cara O cara me matou Eladi Não sei se ele é a trésis fala Estão na ligação Tem banheiro Tem banheiro Tem banheiro Defusar, tem que matar defusar Tem alguém comigo na ar, pode defusar Pode defusar que tem dois na ar Não vale o cimento, com essa AWP de merda Fuma Ah, merda, tinha outro também Vou comprar um cedo neto Acaso é o único que eu cego Vou comprar um cedo neto Vou comprar um cedo neto Tem liga Sai tirando aqui nós noutros Tem aqui, tem TR, pra B. Tinha meio parquinho também. Smoke! Todo mundo balão. Volta, volta então. É, não volta, eu vou voltar pela liga. Um monte de banho. Tinha na pera. Tem menos 80, velho. Tem um menos 80. Tá no headshot. Tá ali na direitinha, Augusto. Esquerda e esquerda. Que isso, cara? Que isso, cara? Que isso, cara? Caramba Facilidade. Que isso é o resto, cara. Tá ali listo no meio, vou fazer uma banca. Não pode pegar, não pode pegar. Fundo. Vai certo. Tá off, vamos matar alguém aí. Vai, vai. Tá capilopado aqui. Tá capilopado, capilopado. Pega a SG! Ah, viado. Só eu que fiquei com o lixo da SG. Mas se eco. Eu comprei colete, né? Eu tanquei a família. Eu já tenho dois ainda. Tá, o spray da SG é pra onde? Pra baixa esquerda? É, isso foi tudo errado. Sei lá mano, eu dou tec. É, pra baixa direita mano. Não, pra baixa esquerda. Pra baixa esquerda. Nossa, levei o medo que eu peguei. Eu sou um desmercado. Eu tô com um desmercado. Que deus, tem um desmercado que eu cheguei. Qual é o desmercado que eu acho que eu fiz, mano? Que eu acho que eu tive. Eu não tenho medo de tocar. Vou jogar alguma coisa. Foi um desmercado. Ficou, velho, esta ameaça. Foi meio de nada, não. Ô, ele tá aberto, hein. Ele tá aberto, hein. Ele tá aberto, né. Ele tá aberto. Ah. Tempo, tempo, tempo. Tempo, tempo, tempo. Segura, segura, segura. Não vou deixar sozinho, não. Eu estou defusing a bomba. Faz um vivo. Defusing. Tá com mais vidas da cover. Ah, foi expulso. Caramba. Eles estão fodidos no CT, velho. Puxando aí com dois ganha ótimo, velho. Só se eu vou te matar dois aí e morrer... Que isso, velho. Ô, Henrique. Acho que vai ser o UCB. Vem pra cá, meu. Tá. Ih, é o UCB, UCB, UCB. Eu vou guardar minha alma. Aí, caralho. Aí, caralho. E agora? Ah, eu guardo menos 60. Ah, eu guardo, mano. Guarda. Ô, Henrique, você tem dinheiro pra próxima? Sim. Bora guardar, gente. Isso, fica cruzado. Mas se esconde. Vai lá no canto. Lá. Aqui eu estou escondido. Ah, então tá. Fica aí, então. Te dou cover aqui pra... Vocês vão caçar nós. Isso. Isso. Vamos cobrar tudo Quero que a gente possa fumar, que é mais GG Ele faz anti-roost lá Vai jogar bem o Henrique Vai bem Henrique Vai quebrou? Acho que não Tem nada aqui não Azucão Vai ser BB Vai no chão então Peraí Não dá mais pra rushar, ele já sabe que a gente tá rushando costas Vou marcar costas aqui Com cimento aqui é uma boca Tem uma ligação, ligação Peraí 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 que eu tô quieto Peraí 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 Não dá pra rushar bem explodindo mas tem que ser rápido Porque aí só vai ter dois no blonde não vai ter três Peraí 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 Oh meu deus, Henrique. Bah velho, to tentando te ajudar velho, pode secar mais. Já estão tudo aqui, já vai ter um mirado aqui e outro mirado lá. Não importa, não importa. Vai, se tiver, você vai dando um desidão ativo também. Vai na calma, vai. Vai. Oh, não estamos, que você é um burro. Pronto, plantou a bomba, garantiu 800 a mais pra gente se perder. Se ganhar é melhor. Vai no chip. Sai daí, sai daí, já sabe que você tá aí, sai daí. Troca de posição. Olha o lixeiro. Que isso, nossa. Falei que o amarelo ia pegar o bot. Dá pra gente fazer um storage. Pessoal, turistas, ganham. Valei, entretanto é 3B. Mas eu tinha 4B. Riko, você não comprou uma pistola? Eu não sei jogar de pistola. É, eu não sei jogar de pistola. Mas mel dá mais dano que essa porra aí. Meu Deus, costas. Menos 40, menos 50 esse maruco aí. O que é isso? Pera puta, não sei. Merda se tem alguém aqui. Olha lá junto com os caras. O que é isso? O que é isso? Vamos. O que é isso? 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 1 1 2 1 Vamo lá Boa Ah Canapo Ah Bota o banheiro Bota o banheiro Pra entrar Bicheira Bicheira Menos 30 Bicheira 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 Trego posição Bicheira 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 Pelo amor Nesse caso ai se trego posição Se ficar quietinho deixa ele clicar Bicheira 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 Me L compartir Bicheira 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 Te E aí E aí E aí E aí E aí Laranja Tem mais ligação ali E aí 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 A WANELHA E aí E aí E aí E aí mais um é calma deixe 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 eu corre 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 eu não ouvi o cara correndo em minha direção eu acho que acho que é a questão de récord eu acho tem um bosta de arma de bot que isso meu irmão vou até ver o qual é o tempo da gravação a uns 43 minutos eu vi que você matou Ficou fruto Dropa um ai 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 Vai fazer um beladio Vamos eco Vem ver Dropa de motos Vem pro cubo Vem no fogo Enfile Em um louco Cimento 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 rápido Tão cerca Tem 3 ai Vem pro cubo Vai lá, vai lá Eles tão fazendo 3B então, pode ir Sobe que nem doido não, é subindo Que isso É B não vai dar pra fazer não Mas se rushar igual retardado, a gente vai entregar todos os 0 Está jogando de sub, é a mesma coisa De perto, a gente nem troca com eles não, mas de longe, eles não trocam com a gente Então só dá pra ganhar Agora é o tempo Ah mano Ah tem uma ligação ainda mano, fiz uma olhada Vai plantar a bomba Henrique Tinha um banheiro fundo e um meio Eu ouvi Da, não sei Tinha um banheiro Lando Lando A bomba foi plantada Da, não sei Fica E aí Vamos lá. Nossa, pegou a hit-shot, mano? Nossa, quase se protegeu. Tá jogando, mas se fosse eu, eu queria... Contraria a hora que você ouvir, eu queria ir atrás, porque ele ia pensar que tava clear. Só que ele era que tava no meu, né? E aí, você tá com dinheiro pra caramba com uma arma de bot, Henrique? Eu não consigo mais matar de AK, não. Ah, não importa. Não sabe correr e jogar. Comprei, matei uma ventana aí. Só não tem exato a bota. Ainda tem uma, vai, vai, vai. O forte deve estar também. Tem banheiro. Tem cheiro. Tem cheiro? É bom. É isso aí. Ele tá fazendo treinos. Muitos não, velho. É. Oh, bicho. Tô fazendo um stack B. É um boost B. Vou tentar, né? Tô tentando. Tô fazendo um stack B. Coεί�� grava.. Coixar deleta ganha não. Só martelar. Mas, então, vamo lá? P*****! inchiworkwestem Isso aí. 2 menos 40 Jô mal, man Oh, chadei de novo Foda A gente não pode perder esse avan B Foda 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 Got Rapaziada, eu vou tentar fazer um A com calma, porque B tá muito dificil, é muito difícil É difícil de entrar atrás É difícil de entrar, é difícil segurar, velho Não, pô, eles estão, parece que tá tudo B Eles não pegam lá, velho Eles estão jogando com a menos, só apostando um bom Quando eu fico com a menos a partir daqui, no CT, eu faço 3B e um A Só que quando o A vê que tá sendo um rush no A, eles pedem um back Tá vendo, desgraça Ah, que que é isso, mano? Eu não vou Tenta entrar B Ô, Henrique, pá, Henrique, pá, Henrique Vai jogar, vai jogar Não, não Tenta entrar B rapaziada Eu vou tomar um tirão na cara, daqui ó Uma varada, eu vou tomar uma varada daqui Você tá na rua, Augusto, eu acho Já olhou o banheiro aqui Ô, Henrique, pá com isso Henrique Trampou o botão aqui, mano Ô, mano, pá de sacanagem Ah, tá no bank Bank de alto Tenta entrar B rapaziada Não, 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 a W tá no... A tá vindo É na B ou a W? Tá quase o ômbe aqui na área, eu vou chamar até 2 fundos 2 fundos 2 fundos vai ta a WC a WC vai tirar a cara Augusto ficou ai na costa já Ficou ai no cimento outro cimento cimento água água também mais boa tomou a barra com a vaga na cara dele perdeu o meu que e tenta pescar B e o 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 E o Nubombe, Nubombe, Nubombe Oh, oh, me mata Oh, velho, deixa eu morrer Tá no Nubombe, tá no Nubombe Banheiro, banheiro Era o banheiro, calma Não, 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 não entrei na posição Isso, mano, tem que jogar com inteligência Você não pegou a posição, não sabia que você estava aqui Tenta aí, rapaziada, de novo Tem que esforçar, eu não sei porquê Não, 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 não Eu vou levar o flashback. Entra, 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 entra! No fundo, 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 fundo! Deu a boa, só planta! Tenta em banheiro! Figação, jogação, jogação! Calma! Vai! Ai, rapaziada, assim que se joga, na calma! Valeu, valeu, elogiei que eu vou elogiar vocês! Pô, fazia tempo que eu não ganhava nesse mapa ainda! Meu Deus! Elogiei então, elogiei então! Eu não upei pra K2 até agora, pô! Elogiei, elogiei, elogiei! Valeu! Ninguém me elogia mais! We win! Tá vendo, mano? Você tem que me ouvir! Aquele cara me ouviu, ele conseguiu ganhar, entendeu? O segredo de ganhar é me ouvir, cara! Eu tenho uma noção de game, pô! É esse cara, véi! Oi! Fala, mano! Fala, mano! Fala, mano! Fala. Fala, mano!